O assunto agora não é nada engraçado, a gente fala sobre o caso de racismo religioso dentro de um vagão do metrô de Salvador. Intolerância, racismo, ignorância, imbecilidade, crime. Ramon Lisboa, volta a brilhar com essa informação. Ô Ramon, como é que tudo isso aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Casimiro. Você resumiu bem, a última palavra foi realmente determinante. Crime, mais um crime cometido de intolerância religiosa, de racismo. Tudo isso aconteceu ontem dentro de um vagão aqui em Salvador, um vagão de metrô. Porque esta jovem, que não vai mostrar o rosto, a gente já está ao lado dela, estava dentro do metrô quando um rapaz que se diz evangélico começou a proferir ofensas contra ela, principalmente contra a religião dela. Isso porque ela estava com uma conta de fita, uma fita de conta, na verdade, porque ela é praticante do candomblé. Eu estou ao lado do Bruno Moura, que é advogado desta vítima. Agora, eles vão registrar um boletim de ocorrência, a jovem vai ser ouvida também. E o Bruno pode explicar melhor tudo o que já aconteceu dentro desse vagão. Mais um crime. É o que a gente precisa deixar claro. Porque esse tipo de prática é realmente crime, não é isso, Bruno? Você que é advogado tem como falar com precisão sobre isso. Meus cumprimentos a todas e a todos. Meus cumprimentos, Ramon. Infelizmente, na tarde de ontem, a minha representada atravessou essa questão de intolerância religiosa, esse racismo religioso, onde foi preferido em desfavor a ela, por esse sujeito, palavras contra a religião de matriz africana, especificamente após contra a pessoa dela, simplesmente pelo fato dela usar conta da sua religião, que é o candomblé. Então, obviamente, já estamos aqui para tomar todas as medidas cabíveis, jurídicas cabíveis, a começar de hoje, através do boletim de ocorrência, para a partir daí, esse sujeito, esse intolerante, esse criminoso, responder pelo crime cometido. Ele responde por intolerância religiosa e também por racismo. E tem um novo termo, que é racismo religioso. Qual tipo de crime ele cometeu ao proferir essas ofensas contra a sua cliente? Olha, em primeiro plano, a gente pode assegurar que ele pratica o crime de ameaça, afinal de contas, ele o ameaçou, e também o crime de intolerância religiosa, que versa no artigo 208 do nosso Código Penal. Obrigado, Bruno. Daqui a pouco, Cazé, a gente vai conversar com esta vítima, mas a entrevista completa você vai poder conferir no Aratu Notícias, com Murilo Vilas Boas, a partir das 6h15 da noite, e amanhã também, a partir das 6h30 da manhã, no Bom Dia Bahia, com Silvana Freira. A gente vai fazer uma reportagem exclusiva e completa com esta jovem que sofreu intolerância religiosa, unicamente por estar com um colar de contas dentro do metrô. Obrigado, Ramon. E que o cara aí que cometeu o crime seja punido dentro da lei. Chega, né? Já passou da hora, né, de acabar com isso. Já passou da hora. A pessoa ostenta no seu pescoço o que quer. Seja crucifixo, seja guia de Oxalá, de Oxum, de Ansan, entendeu? De Ogum, Escapulário, o que for. Então você respeite aí. Agora faltou também o povo expulsar esse cara. Não sei, como é que as pessoas ficam caladas vendo isso? Ah, pelo amor de Deus, olha.